Música Nós calçamos o pau-tarto, calçamos parte da bananeira, do povoado da bananeira, perfuramos inúmeros poços artesianos e outros novos estão chegando agora. Muita gente me pergunta nas redes sociais, quando eu dou entrevista de rádio, cadê o aeroporto de Arapiraca? Quando nós assumimos os ministérios do transporte e do turismo, não existia um papel sequer lá sobre o aeroporto de Arapiraca. O ministro dos transportes assinou o termo de compromisso que permite que o governo do estado contrate o projeto e decite o aeroporto de Maragogi e também o aeroporto de Arapiraca. Então podem ter certeza que nós vamos, nós vamos juntos, o governador, eu, o Márcio, o Ador Renan, os deputados aqui, o prefeito, nós vamos lutar para que esse aeroporto seja arregado. Parabéns! Parabéns!